Olá pessoas, tudo bem com vocês? Como é que tá do lado daí? Hoje estamos na rua, pode ser que temos uns barulhos, interferências externas, mas eu sou a Madu Magalhães e estamos aqui para mais um Madu Reinventa, que é o quadro que eu tirei do papel a convite da Samsung e hoje estamos no nosso segundo episódio. Se você não viu o primeiro, eu vou deixar aqui no card pra você poder ver. E a ideia desse quadro é eu visitar alguém que esteja passando algum perrengue de decoração ou de organização e que eu possa ajudar, entendeu? Então a ideia não é um makeover completo no quarto da pessoa, mas é eu entrar lá com a minha cabeça, nós com a mão na massa, o que a gente pode fazer em até dois dias, assim, super rápido, pra dar um tapinho, uma renovada, sem gastar praticamente nada. Esse é o nosso compromisso nesse quadro, entendeu? A gente não pode gastar. No vídeo de hoje eu vou visitar o Lucas e o Renato, que são dois super amigos meus no coração. Eles dividem quarto e no caso o Lucas, ele é músico, então ele tem uma parafernália lá de home studio, acaba deixando uma zona no quarto. Então eles me pediram um help aí pra ver como que eu podia ajudar eles a deixar a coisa mais da hora. Então é isso, partiu, vamos ver o que a gente pode fazer por hoje. Oi! Esse é o Lucas e o Renato, meus amigos do peito, assim, ó, meus irmãos cabarados. Vamos lá ver o quarto deles. Olá! Então, gente, esse é o quarto deles. Eles dividem quarto. Fica muito engraçado, porque cada um faz uma coisa, então tem a função toda do home studio do Lucas e o Renato tem que conviver com toda essa área, esse rolê. Mas essa casa é muito legal, aqui moram várias pessoas, é a Curuzu, como a gente apelidou. Sim. Eles também são lá na Coexiste, vocês sabem que eu faço um curso, eu tô sempre falando dele. Então, eu acho essa casa muito legal, ela tem uma energia muito daora, assim, muitas pessoas incríveis circulam por aqui, que provavelmente vocês vão ver ao longo do vídeo, porque a gente deve meter a mão na massa junto. E é nóis, né? Vamos ver quais são as necessidades deles. E aqui é onde o Lucas faz todas as músicas, não é mesmo? Então tem uma pequena baguncinha. Parece poste de fio elétrico, assim, na rua, longe, cheio do Brasil. Então acho que a gente pode dar um jeito. Mas eu queria saber de vocês, gente. Me conta aí como é o dia a dia de vocês, principalmente, como que é lidar com essa bagunça da do Lucas, o que vocês precisam de ajuda. Eu vou anotando, tá bom? Enquanto a gente tá falando, vou anotando o ponto. Nesse canto aqui, quem usa mesmo é o Lucas, né? Então eu não mexo muito aqui. Às vezes quando eu vou abrir um armário, as coisas ficam... A porta fica meio batendo no microfone. Às vezes eu tenho que desviar de microfone e violão. As coisas ficam meio aqui no meio, jogada. Você tem vários instrumentos que ficam guardados, é isso? Sim, é. Eu tenho uma guitarra, um baixo e um violão. Que aí eles ficam meio pelo quarto, porque não tem lugar pra colocar, assim. Então um dos problemas é esse. E aí tem isso daqui, né? Um meio bagunçado. Uma das coisas que eu fico sempre pensando é essa prateleira. Esses monitores, eles precisam estar na altura do meu ouvido. E aí eles não estão, né? Por sempre que eu tô ouvindo o som, aí eu tenho que dar uma levantada. E aí você acha que dá pra baixar essa prateleira, te resolve? Pode ser. Ou de repente só uma prateleira do tamanho das caixas de som, colocando elas no lugar. E essa prateleira um pouco mais pra cima, a gente já mexeu. Pode ser, já resolveria, sim. Eu tô gravando toda a nossa conversa em áudio pra eu poder me localizar. Depois vocês estão falando coisas incríveis. Então eu tô anotando aqui tópicos, vai. Então me explica daí sobre essa mesa, se a gente aumentar ela. O que fica aqui em cima? Aqui em cima fica esse teclado, o computador, o controlador e a mesinha de som. Tudo que acaba, não sei se tem alguma solução que deixe fácil, entendeu? É, normalmente eu coloco embaixo da mesa, no canto, sim. Pode ser. Então tá bom, acho que temos bastante alimento, anotei bastante coisa. Eu queria... Eu fiz uma pesquisa de referências quando eu soube que era Home Studio, mas eu não vou mostrar tudo pra vocês, tá? Vou selecionar aqui a opção de pasta segura no meu Samsung Flash pra sumir com as referências. A maioria das imagens que eu vi, elas trabalham com tons de mostarda, madeira. Tô aqui no Pinterest com várias referências legais. É que eu não quero mostrar as que eu selecionei, mas eu só queria mostrar pra vocês. É isso, né? Sim. E aqui eu vi uma coisa que a gente não falou ainda. Por que você fica arrastando a sua cama pro lado? Porque a tomada tá lá no chão, aí... Colocar o carregador celular e aí... Puta, tem que ficar arrastando pra não... Super prático. Vou tentar te ajudar com isso aí também. Então é nóis, vamos ver o que a gente vai fazer. E ó, eu acho que vou precisar de ajudar a mão na massa, hein? Demorou, mano, tua mãe. Alguém já pintou a parede? O Lucas. Vou dar uns vídeos pra vocês assistirem pra vocês pintarem a parede. É uma estudada. É nóis. Então esse era o quarto dos meninos antes de a gente começar. Como vocês podem ver, ele tava bem tristinho, bem sem graça. E a proposta aqui era fazer uma transformação, mas super rápida. Tipo, em um final de semana mesmo, sem gastar quase nada. Porque afinal, o quadro Reinventa é sobre isso. Transformar sem colocar muitos elementos novos. E o que os meninos mais estavam precisando aqui nesse quarto era dar um jeito nesse home studio aí, que tava difícil de lidar. Dar uma organizada no rolê de cabos e fios, equipamentos, instrumentos musicais. E claro, dar um pouco mais de cor pra esse ambiente. Então a gente vai reformar todos os móveis que são soltos. Reformar essa mesa aí do Lucas pra aumentar a área de trabalho dele. E essas prateleiras aí com essas caixas de som, também precisamos dar um jeito nisso aí. E essa cômoda verde realmente não tava ornando com nada. A única coisa que a gente não mexeu foi essa prateleira aí em cima da cama do Rê. Porque eu achei ela linda e ela combinava com o armário do quarto também. Então a gente manteve ela assim mesmo. Assim, né? Pronto. Então ele me mostrou aí todos os instrumentos que ele tinha pra pendurar, pra eu começar a pensar como que a gente ia fazer. Então estamos aqui já no quarto no dia seguinte. O Lucas tá no teatro, chega daqui a pouco. E a gente vai começar a preparar esse quarto. Então a gente precisa esvaziar algumas coisas. Porque a gente vai pintar aquela parede primeiro. Vamos esvaziar essa cômoda também, porque tô afim de pintar ela de outra cor. E também esvaziar esse espaço, né? É cabo, é fio, é um monte de coisa. Então vamos botar a mão na massa e preparar esse quarto pra poder começar a dar um papo. Então partiu pra mão na massa. Aí apareceram vários amigos pra ajudar, o que foi muito útil nessa hora. Vários outros moradores dessa casa maravilhosa. Então o processo acabou sendo bem rápido mesmo. A gente esvaziou tudo que a gente precisava e tiramos as prateleiras em uma hora. Só tem vez quem vem dançar. Só tem vez quem vem dançar. E aí o Gus apareceu também pra me ajudar com as ideias. Inteira aqui, porque aí ele pode deixar coisas aqui mais baixas, entendeu? Já que você tá colocando o negócio, aproveita e faz direto. Acho que fica mais bonito, inclusive. Ficam duas coisinhas soltas, entendeu? Então só que na altura da caixa de som, se passar uma prateleira, ele não consegue ter as coisas que ele precisa ter embaixo, entendeu? Então lá tem que ter uma altura bem baixa. E aí ele perde todo o equipamento da mesa aqui. Por isso que eu pensei em botar dois cotocos de prateleira. Porque ele consegue abrir o note, as coisas aqui. E aí eu pensei de repente fazer alguma arte aqui no meio. Alguma coisa, sei lá, que daí a gente pode ver no final. E a outra prateleira pra botar livros e coisas em cima, entendeu? Uma coisa que eu tenho é um fio preto pra fazer um pendente. Se a gente quiser pendurar uma luz. É, que são, tipo, por exemplo, aqui, assim. Você tem hoje só pra fazer tudo isso? Hoje, amanhã de manhã e domingo. Mas aí tem que ser, tipo, tipo assim, ó. Começamos, então, a isolar as paredes com fita crepe azul pra fazer a pintura. Então, enquanto a gente tá fazendo lá em cima a pintura, começando a delimitar as áreas e tal. Aqui o Rei e a Carol vão começar a lixar esse armário. Porque a gente decidiu pintar ele de preto. Ó, você não precisa fazer força pra baixo. Ela faz o trabalho. Você só vai fazer um cinto um pouquinho, um pouquinho, pô. O mais legal desse processo, cara, é que todo mundo colocou a mão na massa mesmo. E são pessoas que nunca tinham feito DIY na vida, assim. Então, todo mundo aprendeu um monte. Isso foi muito da hora. Eles começaram lixando aí todo o gaveteiro verde e a mesa branca de trabalho do home studio. Você vai se arrepender se não seguir seu coração. Você vai se amargar se não seguir sua intuição. Você vai se arrepender se não seguir sua intuição. A gente tá invadindo aqui, isolando as paredes pra gente poder começar a pintar. Da hora. Os dois móveis que a gente pintou eram de fórmica e laminado. Então, esse processo é bem igual. Então, a gente fez os dois ao mesmo tempo. Lixamos bem pra deixar a superfície mais porosa pra tinta poder penetrar. E limpamos com um pano úmido pra remover todo o pó direitinho. Aí, a gente começou a preparar a pintura aplicando a goma laca em toda a superfície. Porque a fórmica, ela é muito lisa. Então, se você for direto pra tinta, pode descascar. Então, a goma laca tem a função de criar uma camada por baixo que fixa melhor a tinta e evita descascar com o tempo. Então, fica a dica aí pra vocês quando forem transformar algum móvel desse tipo. Aplicamos a goma laca com pincel em toda a superfície do gaveteiro e da mesa branca. O próximo passo foi dar uma mão de branco com tinta PVA por cima pra fazer um fundo. E quem aplicou foi o Lucas mesmo. Que não tinha a menor habilidade pra DIY até então. Mas mandou muito, olha aí. Tá ficando da hora. Então, se você nunca colocou a mão na massa, você já pode se animar. Gente, então tomamos uma decisão aqui. Já sabemos como vamos pintar e eu quero mostrar pra vocês. Gostei muito da fitagem que a gente fez aqui da divisão das paredes. Se liga. A gente decidiu fazer essa faixa aqui, ó, num mostardinho mais escuro. Toda essa faixa pra dar uma sensação de cabeceira da cama e tudo mais. E aí, aquela parede vai ser mostrada num mostardinho um pouquinho mais claro. Então, vou mostrar as duas cores de tinta e bora colocar a mão na massa. É nóis! Ó, temos esses dois tons. É pequena a diferença entre eles, mas na hora que seca dá mais diferença. Então, temos esse mais clarinho e esse mais escurinho. O mais clarinho vai na parede toda e o mais escurinho vai na faixa. Bora lá! Então, preparei aí a tinta diluindo com um pouquinho de água e chamei o Rê pra me ajudar. Ah, e pra pintar a parede, a melhor dica é você usar um rolo como esse que a gente tá usando. Que é um rolo grande, peludinho, porque o processo é bem mais rápido, a camada fica bem uniforme do que com um rolinho pequeno. Então, fica a dica. Pintar a parede, cara, não tem muito segredo. É só você cobrir a superfície maior com um rolinho grande e depois fazer os cantinhos com pincel. E aí, enquanto eles terminavam essa parede maior, eu já fui fazendo a faixa mostarda mais escura. Ah, mas agora eu fiquei sem graça. Feito isso, com a base branca do gaveteiro já seca, o Lucas pintou aí tudo de preto com tinta esmalte à base d'água, rolinho e pincel nos cantinhos. Enquanto a parede secava e ele dava conta ali de pintar os móveis de preto, eu parti pra criar as prateleiras anguladas pra caixa de som. Então, eu peguei um pedaço de compensado qualquer que eu tinha dando sopa por aqui e posicionei a caixa de som pra ver o ângulo certo. Marquei ali com o lápis o desenho certinho e recortei com uma serra tico-tico. Nessa hora, a bateria da serra acabou, então precisei botar pra carregar e fui fazer o tampo da mesa enquanto isso. Eu criei uma bordinha ali, tá vendo? Com uma faixa de compensado pro tampo ficar mais robusto. Então, eu fiz uma testa ali em todo o tampo, tá ligado? Lixei pra dar o acabamento e voltei pras prateleiras. Terminei de recortar a primeira, também lixei os cantinhos e virei ela ao contrário pra marcar a segunda, porque o ângulo da outra era pro outro lado. Vocês já vão entender melhor, mas foi o mesmo processo. Olá! Bom dia! Estamos no dia seguinte e hoje, o que a gente vai fazer? A gente já terminou as paredes, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Já pintamos os móveis de preto, menos a parte de cima, porque agora a gente vai fazer um tampo. Vou mostrar pra vocês. Nossa tarefa agora é encapar com folha de madeira. Isso aqui é uma folha de madeira, que é um material que eu tinha. Então, a gente vai encapar pra ficar tudo com a mesma textura, as prateleiras e o tampo da mesa que eu fiz, porque ele precisava de mais 20cm, lembra? Que a gente falou no início do vídeo. Então, fiz esse tampo pra aumentar em 20cm a área de trabalho do Lucas. E vamos encapar com madeira esses três elementos. Quatro! Duas prateleiras pequenas para as caixas de som, uma prateleira grande que vai ficar em cima, e o tampo pra eles ficarem todos iguaizinhos e ficar top. E vamos lá! Uma tarefa que eu nunca fiz, mas a gente vai descobrir com o que é. E para me ajudar, eu tenho agora a Ayslan. Vai ser meu ajudante do dia aqui. Tapar esse tampo. Essa é a nossa folha de madeira. Vamos recortar do tamanho do tampo e encapar. Eu já fiz um teste aqui com a prateleira da caixa de som e deu certo. Então, acho que vai dar tudo certo. Ficou bem bom até. Posicionamos o tampo ali sobre a folha de madeira e marcamos o tamanho, deixando uns dois dedinhos de margem pra ter uma sobra e ficar mais seguro de colar depois. Ah, e aí no cantinho já tá também a prateleira original do quarto do Lucas, que tinha fixada na parede, que a gente também vai encapar com essa folha de madeira pra ornar com o tampo. Encaixamos ele ali sobre a mesa, checamos o tamanho pra ver se tava tudo certo e partiu fixar isso aí. Eu tô usando a mesma cola que eu usei no último vídeo do armário do banheiro, lembra? É a cola spray pra marcenaria. Apliquei em toda a superfície do tampo, bem certinho, sem nenhuma falha. Isso é bem importante. E o Ayslan tá me ajudando aí com o plástico, rodando com o plástico em volta da mesa, pra cola não vazar pro chão. Apliquei também no verso da folha de madeira, esperamos um minuto e fixamos ela no lugar com bastante cuidado. Vai alisando bem pra não ficar nenhuma bolinha. E recortamos a sobra com estilete. Gente, acabamos de ter uma ideia aqui. A gente ia encapar isso aqui de madeira também, mas a gente resolveu pintar de preto também. E aí aqui eu vou fazer a mão, o símbolo do casso, que é a assinatura dele aqui no cantinho. Ficou no baixo porque ele tá chegando já já. E aí essa parte é surpresa. Bom dia, pessoas! Hoje é dia de finalizar toda a história lá no quarto dos meninos. Tá bastante sol. E eu prometi pro Lucas que eu ia dar um jeito nas coisas de fone, de cabo, tudo que ele precisa ali no home studio. Então eu vou entrar aqui no depósito e ver o que a gente consegue achar. Eu tenho muitas coisas. Por isso que eu sempre tenho coisas dando sopa por aqui, porque olha só como eu guardo. Tudo que me dão, que eu acho na rua, enfim. E eu acho que eu tenho um aramado aqui que pode ser muito útil ali na parte deles. No fim, esse aramado que eu tinha planejado não coube lá na mesa. Então eu acabei usando esses outros que estão aparecendo aí atrás de mim, tá vendo? Enquanto eu tô falando. Uma tinta spray. E é nóis. E aí beleza, voltamos pro quarto dos meninos. E a partir de agora, eles não viram nada mais dessa decoração. É tudo surpresa pra eles no final. Já era domingo e tava tudo bem seco. Então já dava pra gente começar a aprender os instrumentos musicais na parede. A gente usou aquele suporte comum de violão pra parede. E fomos fixando em alturas diferentes. Ah, e aí uma dica legal é que a gente tá usando aquela sacolinha plástica, tá vendo ali na parede? Sacolinha de mercado mesmo presa com uma fita crepe, sempre embaixo de onde a gente vai furar, sacou? Essa dica é muito top, porque o pó já fica todo ali e não caga o quarto todo quando você for colocar um quadro na parede ou algo assim. Então fica mais essa dica pra vocês quando forem colocar a mão na massa. O próximo passo era dar um charme a mais pra essa cadeira. Ela tem um braço só de propósito por conta do violão, né? Então eu resolvi só dar uma personalizada. Catei um pedaço de couro que eu tinha dando sopa por aqui e comecei a testar pra ver no que que dava. A primeira ideia foi encapar toda essa parte de cima, tipo todo o encosto. E a gente foi criando ali na hora mesmo. Um detalhe pro encosto e um detalhe no braço da cadeira. E enquanto a Bela dava conta aí desse rolê, eu fui instalar as tomadas que eu prometi pros meninos em cima da cama. Pra eles não terem que arrastar a cama toda vez que eles queriam carregar o celular. Simplesmente porque isso não faz o menor sentido. Então um filtro de linha ali, aparafusado na parede em cima da cama de cada um, dava conta do recado. Resolvi esse problema. Next step. Eu fiquei pensando ali o que que eu podia fazer pra dar um charme a mais em cima da parede do rei. Então eu resolvi pintar um retângulo preto ali pra fazer um lettering com a tinta esmalte que sobrou dos móveis. É tinta preta, tá ligado? Então eu delimitei ali com a fita crepe azul bem certinho e pintei também com rolinho. Super, super fácil. Essa é uma ideia bem legal pra você criar um lettering aí com alguma mensagem legal, sabe? Pro seu dia a dia que toque você. E aí enquanto essa parede secava... E aí Bela, o que você tá fazendo? Tô passando a seladora. Na verdade eu nem sei porque que serve. Pra selar. Gente, agora pra fazer o lettering na parede aqui, temos Diego Rosendo. Oi. Amigo dos meninos também, meu amigo. E ele tá me mostrando aqui uma arte que ele vai se inspirar. A gente pegou uma parte de uma música do Lucas. Cuide da gente, cuide da gente, cuide com gentileza. E aí a gente vai fazer um lettering aqui. Ele começou a fazer um rascunho, ó. Pra gente fazer branco como se fosse giz na parede. Então é nóis. Cuide da gente, cuide com gentileza. Fique ilesa, não fique... Enquanto o Di fazia o lettering, eu e a Sabrina já criamos ali um pendente de luz embaixo da prateleira. Só um fio simples com um bocal preto pendurado e uma lâmpada ex. Fique ilesa, não fique surpresa. Se se sentir presa, apesar deste pesar, só vá apresar por paixão. Valeu Di, ficou lindo. Feito isso, eu parti pra fixar os cestinhos aramados embaixo da mesa e organizar todos os cabos, fios e fones do Lucas. Ah, e a gente pintou eles de preto também, pra ficar o mais discreto possível e com cara de organizado. E agora, bora fazer a assinatura dele na mesa? Eu abri o perfil dele no Spotify, no meu Samsung Flash. Eu amo essas teclas retrô, gente. Isso é muito fofo. Mas, anyway, eu abri ali pra poder copiar o mais certinho possível a logo dele. E fiz um esboço com giz primeiro, assim. Aí depois eu fui apagando letra por letra com pano úmido e fazendo o definitivo com a caneta posca branca. Eu copiei até os escorridinhos ali de tinta que tinha na logo com uma caneta posca mais fina. E enquanto eu tô fazendo isso, reparem que a Sabrina está embaixo da mesa organizando o resto dos cabos e fios que faltaram. E a Bela terminando a cadeira. Ó, ela fez um engate ali. E agora a gente vai embutir a sapato aí atrás. A gente tirou um parafusinho do encosto e embutiu ali o acabamento por dentro. O que você acha? Eu gostei, confortável. Dá uma giradinha. Bom, agora só falta a gente botar as prateleiras aqui. Então botamos umas almofadinhas na bunda de Bela. Ela fica um pouquinho mais alta que nem o Lucas, porque as prateleiras da caixa de som tem que ser na altura do ouvido. Pra ele poder editar sem ter que dar aquela levantadinha. Então vamos medir e colocar as prateleiras. Só que eu resolvi fixar elas em sentidos diferentes. Então deixei uma deitada pela parte maior e uma deitada pela parte menor, sabe? Ah, desse jeito aí que vocês estão vendo. É mais fácil ver do que explicar. Mas eu achei que assim ia ficar legal. Um risco maior e um menor. Achei que tinha a ver com a vibe do home studio. Marcamos a altura dos ouvidos e fixamos todo mundo no lugar. E inclusive o filtro de linha, né? Pra ligar essa parafernália toda. E aí foi só começar a remontar todo o rolê pra finalizar. Coloquei todos os equipamentos, que eu não faço a menor ideia como liga. Mas deixei todo mundo ali posicionado. Limpei todos os enfeites, assim, com bastante carinho também. Pra dar uma renovada na sensação desse cantinho. Os livros também. E passamos a roupa de cama com muito carinho pra receber os meninos. Montamos as camas. Coloquei mais dois futons pra eles poderem receber os amigos também pra curtir o som. E arrumei os toques finais. Plantinhas, que pra mim não pode faltar. Mais um baixo na entrada do quarto. Ah, e esse pé de planta aí eu achei uma caçamba um dia deles. Coloquei um cacto sem espinho em cima pra ficar do lado da cama do rei. E dei de presente pra eles essa luminária, que foi o toque final. Só tem vez quem vem dançar. Não fica olhando a banda passar. Só tem vez quem vem dançar. Só tem vez quem vem dançar. Não fica olhando a banda passar. Não fica olhando a banda passar. Terminamos, tudo pronto. O quarto já tá bem montadinho por aqui. Agora falta o que eu chamar eles pra ver, né? Eu tô bem curiosa pra ver a reação deles. Pode chamar. Tô muito bom, mano. Eu não vou conseguir chutar mais os seus instrumentos. Nossa, ficou muito perfeito, mano. Tem que manter assim, né, mano? Foi muito legal. Foi muito legal fazer. Ah, foi um processo que as pessoas foram aparecendo, sabe? Fazer uma transformação em dois dias. Foi a primeira vez que eu fiz em dois dias, eu acho assim. Fiz o quarto da Bia, mas foi muito menos coisa. E eu pude contar com muitos parças que foram aparecendo, sabe? Isso foi muito louco. Tem a mão de muita gente aqui. Vocês vão ver no vídeo. Tipo, tem muita gente. Todos os nossos parças, sabe? Tô muito foda. Foi muito foda. Ah, foi muito delicioso, assim. Foi muito fluido. E a roupa de cama, que parece uma waveform. É verdade. Sim. Eu achei isso muito lindo. Olha isso aqui. Legal. Nossa, que bizarro, mano. Vem aqui. Ai, gente, é tão gostoso fazer isso. Acho que pra mim eu faria só isso nessa vida. É muito gostoso. Entregar as coisas pras pessoas. Eu fico emocionada. É um gostoso. Eu gosto muito de vocês. Muito. É muito foda. Ai, muito foda. A nossa vida é muito foda. É, eu gosto muito desses caras aqui. Sei lá, são pessoas que eu sei que eu posso contar muito. E eles sabem que eles podem contar comigo. A gente chegou no quarto e a gente ficou quieto. A gente não conseguiu falar nada, né? A gente ficou só olhando, mas por dentro a gente tava sentindo muita coisa, né? É muita gratidão por você e por todo mundo que participou disso. Assim, o que eu vejo é que esse quarto agora, ele tá mais preparado pra gente ficar, acho que ele vai ficar mais confortável aqui, né? E eu acho que isso dá a chance de a gente receber mais gente no quarto, né? Porque antes o quarto era uma bagunça nossa, eram umas coisas que a gente não cuidava. E agora eu acho que ele tá preparado pra mais pessoas participarem disso, né? Então ele aumenta, né? Enfim, eu acho que já tem mais pessoas aqui no nosso quarto. A gente já tá... Tem ali, ó. É, a gente já tá vivendo com mais gente aqui, né? E enfim, tem muito trabalho do Lucas aqui que é pra galera e eu acho que muita gente vai vir aqui, né? E já tem muita gente em cada... em cada toque aqui. Legal. É muito fácil, assim, tipo... Ah, é o que eu não... Não dá pra descrever, mano. O que eu vou falar? Tipo, é um presente? Não é um presente, mano. É muito mais do que isso, tá ligado? É, tipo, um bagulho que vem do coração pra coração, sabe? Tipo, é muito foda. A galera vem aqui... A galera já vinha aqui, mas, tipo, não tinha um ambiente preparado pra receber ninguém, sabe? Tipo, era um... qualquer coisa. E agora as pessoas vão se sentir cuidados, sabe? O que você fez aqui, o que as pessoas fizeram com você aqui... Puta, representa muito o que a gente quer fazer. O tanto que eu faço, né? Tipo, cuide da gente, cuide da gente, cuide com gentileza, tá ligado? E eu espero que vocês tenham gostado dessa bagunça toda. O vídeo de hoje foi bagunçado pra lá e pra cá, um monte de gente. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem muito dicas que a gente fez por aqui pra criar do lado daí, no quarto de vocês, ou dar de presente uma transformação pra alguém. E é nóis, se você gostou do vídeo, não esquece de o quê? Deixar o seu like aqui embaixo, entendeu? De se inscrever no canal. Ativa as notificações pra você não perder as outras informações loucas. Comenta aí embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos. E é nóis. Ah, e várias das músicas que a gente colocou aí durante o vídeo são do Lucas. Então vai dar uma olhada lá no Spotify. Então é isso, galera. Um beijo. Um queijo. E até o próximo vídeo. Cê é mó da hora e... Cê é mó da hora. Cê é mó da hora e é tão bom te encontrar, amor. Cê é mó da hora e... Cê é mó da hora. Cê é mó da hora e é tão bom te encontrar, amor. Cê é mó da hora e é tão bom te encontrar, amor. Cê é mó da hora, vambora, vamos sair pra andar. Eu te liguei só na hora que eu consegui acordar. Então não demore, vem correndo. Tô esperando e agradecendo a Deus por ser feliz, cheio de vida pra dar. Cê é mó da hora, então cola e não nos cola de mim. A nossa hora é agora de se fazer um cair. E conversar suave sobre qualquer coisa simples. Conversar se inspirando diversos. Cê é mó da hora e... Cê é mó da hora e... Cê é mó da hora... Cê é mó da hora e é tão bom te encontrar, amor. Cê é mó da hora e... 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 Cê é mal da hora, cê é mal da hora e é tão bom te encontrar amor. Cê é mal da hora, cê é mal da hora, cê é mal da hora e é tão bom te encontrar amor. A dor passar é adormecer, eu quero ver você a dor esquecer, a dor passar é adormecer.